Bom dia! Hoje eu quero falar um assunto diferente, né? De casais, dessas coisas, porque eu recebi diversas mensagens de mães com problemas no desfraude. Então o título de hoje será a importância do desfraude na fase introjetória, que vai dos 0 aos 7, 8 anos de idade. Essa é uma fase denominada por Sigmund Freud, o pai da psicanálise, da qual eu sigo, da qual eu sou psicanalista há 26 anos, ele nos mostra a fase anal, né? Primeiro é a fase oral, que eu já fiz um vídeo só sobre fase oral, já fiz sobre fase anal, já fiz sobre fase fálica edipiana, para que a gente possa entender essas questões da fase introjetória. Mas muitas mães me pedindo um socorro a respeito da criança que não desfrauda, geralmente na fase de 2, 2,5 a 3. E as mães ficam desesperadas. Tem algumas didáticas de livros que colocam premiações. Se a criança for fazer o xixi ou cocôzinho no piniquinho, aí ela ganha uma bolinha para botar na girafa, ou na árvore, seja lá onde for. Gente, a gente não pode premiar nada que é natural. Isso gera expectativa na criança. Essa fase tem que ser levada naturalmente. E não tem nada a ver com a inteligência da criança. Tem a ver com a maturidade da criança. Nem toda criança está madura para desfraudar os 2, 2,5, 3. Muitas vão desfraudar os 3,5, 4. Mas uma coisa é certa, ninguém ficou de fralda na fase adulta. Então, isso é expectativa, isso é ansiedade da mãe que passa para a criança. E isso vai dando à criança uma expectativa também que é a única coisa que ela sabe fazer. É o xixizinho e o cocôzinho. A mãe fica numa expectativa muito grande para que ela seja igual a todos os coleguinhas da escolinha, que todo mundo já vai para a fila para fazer o xixizinho ou cocôzinho. E a dela não vai, isso gera uma expectativa e isso a criança sente e ela recua mais ainda. Temos que respeitar essa fase. Nada de impor demais. Mas mostra o vasozinho, mostra a tampinha em cima da privada adulta, se ela quiser. Mas isso tem que vir da criança também. Porque quando a criança nega aí, tem que ser respeitado. Já teve mãe me dizendo que até bate na criança. E essa fase anal, se ela for introjetada como trauma, trauma, isso pode trazer sérios problemas na fase adulta, que é a fase do controle do esfíncter, né? Pessoas que às vezes ficam controladoras demais. Isso tudo vem da fase anal. Pessoas que se fogem alguma coisa do seu controle, aí ela fica com medo, ela fica com ansiedade, ela fica com angústia, porque ela não foi respeitada na sua fase anal, na fase do controle do esfíncter. Ou ela foi exigida demais, ou foi relaxada demais. Gente, essa fase anal é uma fase muito delicada, que precisamos respeitar o tempo de cada um para que amanhã a criança não fique agressiva. É de onde vem também muita agressividade. Porque como ela retém, ela pode vir ser amanhã aparenta, mesquinha, faladora demais. Então a gente precisa entender essas questões. Eu já coloquei vídeo sobre a fase anal, as características da fase anal. Mas o desfraude, eu ainda não tinha colocado isso em evidência. Então, as mães, por favor, deixem de ansiedade. Apresentem o piniquinho, até porque os filhos veem a mãe indo para a privada, né? Para o vaso sanitário. Vê alguém da casa também utilizando. Porque essas coisas a criança vai internalizando. E as pessoas têm que ir conversando com a criança, né? Que o vaso é normal, que ela também tem o dela ali, o piniquinho. Ou a tampinha em cima da privada. Para que a criança comece a ter sua autonomia. E a autonomia é amadurecimento. Porque tem pessoas que me dizem assim, Ah, minha filha é tão inteligente e ainda não desfraudou. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deixa ela amadurecer, deixa ela sentir a necessidade de ir. E ela irá. Porque todos nós fomos, né? Antigamente nem se reparava tanto nisso. Era uma coisa natural. Todo mundo ia com o piniquinho. Todo mundo ia ou com dois, ou com três, ou com quatro, ou com cinco. A gente fazia no piniquinho. Porque ia amadurecendo, ia vendo que tinha que sentar no piniquinho. Então, o importante é acentuar o aceio na criança. Depois que fizeram o xixi, ensinar ela se enxugar. Depois que fizeram o cocôzinho, alguém mais adulto limpar. Ela não vai ainda ter um controle motor de se limpar. Lavar o bumbum da criança para que ela possa associar ao aceio. Porque tem muito coprofólico, coprofilia. São pessoas que na fase anal não tiveram o cuidado, o aceio. E o que é que acontece? Muita criança, inclusive, sem fralda, sem uma cuequinha, sem a calcinha para poder não sujar a calcinha, faz cocô no chão. E o que é que acontece? Vira coprofólico. E o que é que é o profilia? É a pessoa que sente prazer na relação sexual em adulto com as fezes, né? Só sente prazer se passar as fezes no passeiro, a urina. E isso tudo vem dessa fase. Então, Freud descobriu tudo isso. Então, necessário se faz uma observação maior. Então, fez um cocôzinho, botar para lavar, né? O ânus, lavar direitinho com sabão, o ânusinho da criança. E ali enxugar, vestir a cuequinha ou vestir a calcinha, a roupinha. A criança está sempre vestida. Pra que ela possa ter esse sentido da vestimenta, do cuidar dela. Porque quando a gente está cuidando de uma criança, a gente está ensinando a ela que na fase adulta, ela vai ter que se cuidar dessa forma. De tomar um banhinho, de estar se arde, de estar sempre com roupa limpa, sujou, trocar. Porque tem pessoas que a criança se sujou de café da manhã, a criança fica com aquela roupa até no final da tarde. Gente, a gente não pode fazer isso com a criança. A gente não está passando pra ela o devido aceio. Por isso que tem pessoas que não são aceadas. Também não pode ser demais. Por isso que também a gente tem pessoas que são angustiadas com aceio, compulsivas com aceio. Porque a mãe não conseguia ver uma sujeirinha que já está lavando, que já está limpando, que já está trocando. Também não é isso. Os extremos, eu sempre digo aqui que são patológicos. E que a gente precisa encontrar o caminho do meio. Na hora do cocôzinho, lavar, enxugar, lavar com sabãozinho líquido, direitinho, com a torneirinha. E ele ou ela se sentir aceado. Veste a calcinha ou a cuequinha, o shortinho, a camisetinha. E ponto final. Nada de chamar atenção demais. Nada de estar presenteando a criança porque ela fez cocô, xixi. Até porque é muito natural. É do nosso organismo, é fisiológico, todo mundo faz. Então quando se chama muito atenção, a criança fica com caráter anal. E o caráter anal vai ser complicado. Pessoas que são amargas, pessoas que reclamam demais, pessoas que só acham que a vida é uma merda. Tudo isso vem dessa fase. Quando você vai ver, na fase anal, não foi bem tratado. Ou foi tratado demais. E aí fica nessa compulsão de limpeza. Fica nessa angústia toda. Se tiver um cisquinho, já está com a vassoura limpando tudo. Então a gente precisa avaliar essas crianças. Mostrar a ela o que é aceio, mas sem os excessos. Tudo na nossa vida tem que ter o caminho do meio. Seja na fase oral, o momento certo de tirar a mama. O momento certo de dar a mama. Os horáriozinhos correspondentes. Depois ir introduzindo os suquinhos, as papinhas e a mama ir se espaçando. Para quando chegar a um ano, quem puder. Muitas só podem seis meses, oito meses. E poder tirar a mama. Para que a criança não fique dependente da fase oral. E a fase oral vai trazer muitos problemas na oralidade. Depois vem a fase anal, que eu já falei aqui. Depois a fase edipiana, que é fálica. Onde a menina vai se apaixonar pelo pai. Vai querer mais a presença. Vai querer brincar mais com o pai. Vai exigir mais dele, da presença dele. Se for menino, vai exigir mais da mãe. E assim por diante. E a fase fálica, que vem muito junto. Tudo isso vem muito acoplado. É o momento do menino pegar no pintinho. Nada de bater, nada de chamar atenção. É normal, é natural. Para não vir o toque, o transtorno obsessivo compulsivo. Tem mães que nessa fase, batem na mão da criança. Bota para lavar a mão e diz que é sujo. O que é que acontece? A criança se sente suja amanhã. Um adulto sujo. E o tempo inteiro lavando as mãos. Tá? Então vamos ter muito cuidado. Leiam sobre isso. As obras de Sigmund Freud. Estão em PDF no Google. Abram essas fases. Leiam. Isso é tão importante, né? Isso já está à disposição do mundo desde 1887. E a gente... Eu quando falo, parece que eu vim de Marte. E não é bem assim. Tá certo? Um boa sexta-feira. Um bom final de semana. Tudo de bom para vocês. E vamos ter cuidado com o nosso corpo. Mesmo em adulto. Né? Nos cuidarmos. Sabermos nos aciar. Quantas pessoas que me chegam aqui. Que o marido não gosta de tomar banho. Não gosta de se aciar. Que mulher não gosta de se aciar. Vai dormir sem tomar banho. Tudo isso vem dessas fases. Tá bom? Olha. Um cheiro grande. Tudo de bom para vocês. E vamos continuar em frente. Tchau. Tchau. Tchau.